Oi, nesse segundo vídeo sobre os fundamentos do JavaScript, eu vou falar um pouco sobre a sintaxe e estruturas mais comuns dessa linguagem. Eu vou focar mais na sintaxe, portanto você precisa já conhecer os fundamentos da computação. Então você precisa saber o que é uma função, o que é um vetor, o que é um objeto, condicionais, loops. Isso tudo é conhecimento que você aprende ali no início da faculdade, né? Faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ou Ciência da Computação, Sistemas da Informação, entre outras. E se você ainda não fez faculdade nessa área, e não conhece esses fundamentos da computação, sugiro que você estude o PlayCode Express primeiro, né? E depois volte aqui para você aprender o JavaScript. Bora para o código então. Primeira coisa que eu vou abordar aqui vai ser declaração de variáveis. Para isso eu uso o comando let, l-e-t, e coloco o nome da variável aqui. Então eu vou criar uma variável chamada mensagem, por exemplo. Coloco igual, né? Para receber. Então essa variável vai receber qual o valor? Vai receber esse valor aqui, que no caso pode ser uma string, pode ser um número. Então no caso não vai ter, né? Essas aspas duplas ou simples. Posso usar aqui número decimal também, então 15.5, né? Se for um número, por exemplo. E posso usar aqui valor booleano, então true ou falso, por exemplo. Então eu vou usar uma mensagem aqui usando uma string mesmo. E essa string pode ser aspas duplas ou aspas simples. Eu geralmente estou mais acostumado com aspas simples. E no final dessa instrução, né? Eu coloco ponto e vírgula. Essa versão mais nova do JavaScript, ela nem exige o ponto e vírgula não. Mas se você já vem de outra linguagem, como o C, C++, Java, eu recomendo que você mantenha por questão de hábito mesmo. Porque senão você vai ter código que vai colocar a ponto e vírgula no final e vai ter código que você não vai colocar. Eu, por exemplo, uso há muitos anos o ponto e vírgula no final porque eu estou muito acostumado com o JavaScript, a versão mais antiga e outras linguagens igual o Java também. E usando essa versão nova do JavaScript, eu até tentei criar um novo hábito de não usar o ponto e vírgula no final. Mas acaba que eu sempre esqueço, entendeu? Então fica o código meio estranho. Tem linha que tem ponto e vírgula, tem linha que não tem. Então é melhor você manter um padrão aí. Então eu declarei a variável aqui e vou usar aquele comando que a gente viu no vídeo anterior, console.log, né? Para eu mostrar a mensagem aqui no Google Chrome. Então veja aqui que apareceu o imundo. Como eu estou usando o comando let aqui, eu estou declarando uma variável. Por isso eu posso vir aqui depois do console.log e redefinir essa variável. Então eu posso vir aqui, por exemplo, escrever mensagem, né? Recebe a string Oi. Então ao invés de Oi.Mundo vai ser apenas Oi. Coloco o ponto e vírgula, escrevo console.log de novo. E vamos ver aqui o valor que aparece aqui dentro. Atualizo aqui. Veja que o primeiro console.log mostrou Oi.Mundo. Eu redefini essa variável colocando o valor Oi. E reimprimi aqui, aí mostrou Oi de novo. Se eu estiver declarando uma constante ao invés de uma variável, veja o que acontece. Ele vai dar um erro. Então eu declarei a constante mensagem, beleza. Imprimi aqui no console. Apareceu aqui Oi.Mundo. Só que quando eu fui tentar redefinir essa constante, ele mostrou esse erro aqui. Por quê? Porque a constante serve exatamente para isso, né? Para evitar que você possa alterar o valor. Porque é um valor, como o próprio nome disse, um valor constante. Então não é um valor variável. Esse é um recurso novo, né? Da versão mais nova do JavaScript. E sempre que for declarar, então, uma constante, você vai usar o const aqui, né? E se for criar uma variável, vai usar o let. A versão antiga do JavaScript, durante muitos anos, a gente só tinha essa opção aqui. A gente usava o comando var para declarar. Só que aí não tinha essa diferenciação, né? Então, você não conseguia controlar uma constante ou variável, no caso. Mas, hoje em dia, eu recomendo que você sempre use ou let ou const. Beleza? Para já ir acostumando aí com essa versão mais nova, que está cada vez mais popular. Para finalizar essa parte de variáveis, se você veio lá do Java, aprendeu o C, o C++, você deve estar sentindo falta aí da declaração do tipo da variável. Então, normalmente, em linguagens compiladas, né? Você define também o tipo. Então, você define se a variável é do tipo inteiro, do tipo string, booleana. O JavaScript tem até alguns recursos externos para fazer isso, mas eu não acho interessante para quem está começando mexer com isso, não. Então, é melhor você usar só o básico da linguagem mesmo, entendeu? Porque, senão, você precisaria usar outras ferramentas. Então, vamos nos ater a usar apenas o JavaScript aqui. Mas, é muito importante que você saiba disso, né? Então, quando você declara aqui, por exemplo, coloca entre aspas, né? Automaticamente, o interpretador ali da linguagem, no JavaScript, ele marca essa linguagem como se fosse do tipo string, por exemplo. Então, eu vou até te mostrar aqui. Tem uma função, chama typeof. Eu posso colocar aqui na variável. Só para você ver como ele identifica, né? Automaticamente, o tipo da variável, tá vendo? Então, ele já definiu aqui que é string. Então, se eu coloco aqui um número. Veja que ele manteve aqui string. Por quê? Porque eu estou redefinindo aqui. Então, ele, inicialmente, ele definiu como número, no caso, né? Me mostrou aqui o valor. Depois, eu coloquei, ao invés desse número, eu coloquei uma string. Aí, ele me mostrou por último aqui, né? O typeof. Ele mostrou a string. Se eu tirar essa redefinição aqui, veja que agora ele mostrou o tipo número, tá vendo? Então, eu posso colocar também. Vamos colocar aqui 5.5. Número também. Posso colocar aqui verdadeiro ou falso. Então, ele já marcou como booleano. Então, o JavaScript tem isso. Ele define o tipo da variável automaticamente. Agora, eu vou comentar esse código aqui. Então, veja que eu posso usar o barra, barra, que é o comentário em linha, né? Ou eu poderia vir aqui também e usar o comentário em bloco. Então, eu posso usar barra, asterisco. Eu venho aqui, coloco asterisco e fecho o comentário. Então, esses são os dois tipos de comentários. Agora, eu vou falar sobre funções. Para declarar função no JavaScript, é bem simples. Basta você usar a palavra-chave function, né? No caso, de função em inglês. E você dá o nome da sua função. Vou criar uma função aqui que eu vou dar o nome para ela de somar. Essa função somar, ela recebe dois números. Vou colocar aqui o número A, vírgula e número B. Então, ela recebe dois parâmetros. E abro e fecho o bloco de código aqui. Aí, para retornar o valor, basta eu usar return. E vou retornar a soma do valor A, no A, no caso, que é esse primeiro parâmetro aqui. E vou somar esse primeiro parâmetro ao segundo parâmetro, num B. Ponto e vírgula. E agora, eu posso usar o retorno dessa função aqui. E posso colocar dentro de uma variável. Então, eu posso falar que a variável resultado, né? Vai receber o retorno da função somar. A gente pode colocar aqui 5,3. Então, o primeiro parâmetro é o 5. E o segundo parâmetro é o 3. E aqui, eu vou usar o console.log para pegar esse resultado, essa variável que eu declarei aqui. Vou salvar o arquivo aqui, atualizo e veja que ele já somou. Então, a função, posso mudar aqui, né? Então, 10 mais 3. Então, ele retornou o resultado de 13. Novamente, o objetivo desse vídeo é falar sobre a sintaxe do JavaScript. Então, se você não conhece os fundamentos da computação, se você não sabe o que é uma função, talvez você veja esse código aqui e não entenda muito bem o que está acontecendo aqui. Por isso que, para participar dessa temporada, dessa segunda temporada do PlayCodeMakers, é requisito, né? Você tenha concluído aí o curso PlayCodeExpress, que é o nosso curso rápido de programação. E se você está na faculdade, provavelmente você já aprendeu, né? O que é uma função, o que é uma variável. Então, você vai entender tudo que eu estou te mostrando aqui, beleza? Continuando aqui sobre funções no JavaScript. O JavaScript, na verdade, né? Quando você declara uma função, isso aqui vira um objeto lá na memória do navegador. E a gente tem o conceito de função anônima. Então, eu posso declarar essa função, uma função, né? Dessa forma aqui, que é o mais tradicional em outras linguagens. E eu posso também declarar isso de uma forma diferente. Então, eu posso falar, posso tirar isso aqui. Então, veja que agora eu tenho uma função anônima, né? Que eu não tenho um nome para ela. E eu posso definir esse nome para ela, colocando essa função dentro de uma variável. Então, eu posso colocar aqui, chamar essa variável de somar, por exemplo. Então, é uma forma diferente, e até muito usada, né? De declaração de função no JavaScript. Então, se eu salvar aqui e recarregar essa página, veja que o resultado é o mesmo. Então, ele somou normalmente aqui. Então, eu vou mudar aqui só para você entender. Então, essa é uma estrutura um pouco diferente, né? De declaração de função, mas é importante que você conheça aí, porque ela é bastante usada. E você vai continuar vendo isso muito, né? Durante o desenvolvimento dos vários projetos que a gente vai criar aqui nessa segunda temporada do PlayCodeMakers. Daria também, né? Para eu tirar essa palavra-chave aqui. Isso já é recurso novo, né? Do JavaScript. Então, eu poderia tirar essa palavra-chave aqui, e colocar aqui na frente. O pessoal chama de Arrow, né? Como se fosse seta. Então, você pode colocar aqui o sinal de igual e o sinal de menor. Então, veja que ele tem o formato como se fosse uma seta, né? Então, a gente chama de Fat Arrow. Esse tipo de sintaxe aqui. Então, se eu salvar aqui, veja que também, né? Continua a mesma... O resultado final é o mesmo. Por enquanto, é isso que eu tenho para falar de funções. Eu vou comentar esse código aqui e vou falar agora sobre vetores, que é bem simples também. E é o nosso conhecido Array aí, no caso, também, né? Dá para declarar um vetor assim. Então, como se fosse uma variável, let, vou colocar aqui final de semana, igual, e eu uso, né? new Array, e aqui eu coloco sábado e domingo, por exemplo. Ops, aqui é um string ponto e vírgula. Aí eu posso usar aqui o console.log final de semana, né? E usar a posição 0, por exemplo. Então, veja que a posição 0 é o sábado, né? Então, se eu usar a posição 1, ele é o domingo. Essa é uma forma de declarar Array, mas eu nem costumo usar isso muito, não. Tem uma forma muito mais simples. Então, a gente pode tirar esse new Array aqui e colocar só chaves. Abre e fecha a chave. Tirar aqui. A forma que eu uso de forma mais comum, né? E até mais fácil de escrever. Então, da mesma forma, né? Posso vir aqui. O resultado é o mesmo. E, claro, né? Se eu estou falando Array, eu posso adicionar itens ao Array. Então, eu posso vir aqui. Então, eu tenho o Array final de semana, que já está aqui na memória. Eu posso usar o comando push, que é para adicionar um item, né? Qual item que eu vou adicionar aqui? Eu vou adicionar sexta. Sexta-feira. E eu uso um outro console.log aqui de novo. Só que, no caso, agora eu vou usar o console.dir para mostrar o Array completo. Então, você vai ver qual que é o resultado disso aqui. Então, na posição 0, ele mostrou o sábado. E aqui, o console.dir, ele já mostrou o Array com o novo item que eu adicionei. Que seria o sexta-feira. Com isso, eu concluo o que eu precisava dizer para você nesse primeiro vídeo. Então, a gente tem o básico aqui, né? Da sintaxe de declaração de vetores no JavaScript. Tem um outro conceito que eu vou te falar aqui, vou te mostrar, né? Que é a declaração de objetos. Que também é um recurso muito usado no JavaScript e é diferente de outras linguagens. Eu, pelo menos, não me lembro de ter visto nada muito parecido com isso aqui. Talvez, na linguagem Ruby, talvez tenha algo um pouco parecido. Mas Java, C Sharp, as linguagens que eu já trabalhei também, não tem nada parecido com o P, pelo menos, que eu me lembre, não. Então, vamos declarar esse objeto aqui. Então, eu posso usar o mesmo comando, né? Let. Vou chamar esse objeto de agenda. Igual. Então, até aqui, nenhuma novidade. A novidade é que eu posso vir aqui e abrir, fechar chaves. Posso dar um Enter aqui e posso falar que esse objeto tem dois atributos, duas propriedades, por exemplo. Posso falar que é nome, dois pontos. Então, o nome aqui eu vou colocar Arley. No caso aqui, é final de linha, né? Mas não é final de instrução. Então, eu vou colocar vírgula. Não é ponto e vírgula. E aqui eu vou colocar Sobrenome. Dois pontos. String de novo. Oliveira. Vírgula de novo. E por último, eu posso colocar aqui Telefone, por exemplo. Vou colocar aqui WhatsApp, que é mais moderno, né? Então, eu coloco aqui WhatsApp. Vou colocar o meu WhatsApp aqui. 31 8268 1143 Inclusive, se você ainda não é aluno do PlayCodeMakers e quer saber como é o processo, né? Para participar desse novo treinamento da PlayCode, basta você me chamar nesse WhatsApp aqui que eu te explico direitinho como que você faz, né? Para participar do PlayCodeMakers. Continuando aqui, eu já declarei esse objeto. E eu posso vir aqui também, console.log No caso, eu vou usar console.dir. E vou colocar aqui agenda para você ver como esse objeto está na memória, né? Então, veja que ele é um objeto, tá vendo? Se eu clicar aqui, eu tenho as minhas propriedades aqui. E claro, né? Eu posso acessar cada um desses valores aqui. Então, eu coloquei, usei console.dir aqui. Vou usar um console.log Agenda.nome, por exemplo. Então, veja que ele mostrou o valor separado aqui. Então, posso vir aqui agenda.nome, agenda.sobrenome e agenda.whatsapp. Essa é uma forma bem comum, né? De representar dados aí, usando o JavaScript. Para concluir aí, declaração de objetos, tem um recurso bem interessante que você vai até se lembrar. Se você já sabe orientação objetos, você vai se lembrar lá do definição de classe, né? A gente acaba usando mais ou menos como se fosse isso, mas o JavaScript tem, principalmente essa versão nova, né? Tem uma sintaxe de declaração de classe, a classe verdadeira mesmo, bem parecida com o Java, o C Sharp. Eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, né? Porque eu quero focar aqui mais nas diferenças, no que o JavaScript é diferente das outras linguagens. Mas, com certeza, nos projetos dessa temporada do Play Codemakers, eu vou falar, vou te mostrar como é essa nova sintaxe de declaração de classe no JavaScript. Mas o que eu tenho que te mostrar é isso aqui. Eu posso vir aqui e adicionar uma propriedade, posso falar, por exemplo, nome completo, dois pontos, e posso falar que isso é... vai me retornar o valor de uma função. Então, posso falar aqui, tá vendo? Function. Posso abrir e fechar as chaves aqui e falar que isso vai retornar o quê? nome concatenado, vou colocar uma string aqui, espaço, sobrenome. Só que no caso eu vou precisar usar o dis aqui. dis.nome, dis.sobrenome. Veja, vou atualizar isso aqui. Veja que eu continuo com o objeto aqui, só que agora ele tem essa propriedade aqui que é como se fosse, né, na orientação objeto, como se fosse um método, né, mas a gente não pode chamar exatamente nesse caso aqui não, mas é muito parecido. E eu posso vir aqui, console.log, agenda, ponto, nome completo. salvo aqui, e veja que interessante, ele me trouxe, né, o nome completo, que é a concatenação, né, de nome e sobrenome. E claro, né, eu posso redefinir esse nome e sobrenome aqui antes. Então, eu posso colocar aqui, agenda, ponto, nome, vai receber o valor. Vou colocar aqui, Silvio, por exemplo, agenda, ponto, sobrenome, recebe Santos, e eu vou rodar esse código de novo. Veja que agora ele mostrou, né, Silvio Santos. Beleza? Bem, é isso. Então, objetos a gente conclui também. E agora, para finalizar, vou falar rapidamente sobre condicional e loops, né. Vamos lá escrever um código bem simples aqui, let e idade, por exemplo, vamos colocar 17. Então, posso vir aqui o if, né, se idade maior ou igual a 18, vou colocar aqui console.log, você é maior de idade. Se não, né, console.log, você é menor de idade. Fazendo isso aqui só para você entender como é a sintaxe no JavaScript. Ela é muito parecida com as outras linguagens, praticamente idêntica. com o Java, se eu não me engano, o Java também se escreve assim, ifelse, né. Então, vamos lá. Você é menor de idade. Vou colocar aqui, 21 anos. Você é maior de idade. Beleza, um código bem simples só para te mostrar o if. Tem o JavaScript, tem o switch case também. E no final desse vídeo, eu vou te mostrar uma referência completa, né, do JavaScript, para você ver as outras, os outros operadores, os outros comandos condicionais, outros comandos de loop. Isso aqui eu estou te mostrando apenas o básico, só para você se familiarizar aí. Então, condicional, a gente mostrei o que tinha que mostrar também. Agora, rapidamente, loop. Eu vou usar aquele mesmo array que eu usei aqui, de final de semana, só para agilizar aqui. Então, vamos declarar, copiar isso aqui, colar. Então, tem um array com dois itens aqui, né, sábado e domingo. Se eu quiser mostrar cada uma das posições, eu posso usar o índice. Então, eu posso vir aqui, final de semana, índice zero. E o índice um. Então, ele me mostrou sábado e domingo. Só se eu tivesse um array aqui com mil, um milhão de itens, por exemplo, eu daria muito trabalho escrever, né, esse console.log aqui, mil vezes, por exemplo. Então, por isso que a gente tem o loop, que é para percorrer, né, esse vetor, esse array aqui. Eu vou usar um exemplo, dois exemplos aqui, só para você entender. Então, eu posso colocar aqui, final de semana, ponto. Então, o JavaScript, essa versão mais nova, tem esse comando, for it. Então, eu posso passar aqui, né, qual que é o valor que eu vou chamar. Então, aqui dentro, eu vou chamar de dia, né. E aqui eu vou colocar console.log dia. Então, mostrou os mesmos dois valores aqui. Posso até escrever, colocar uma string aqui, né. Vamos colocar aqui, final de semana, dois pontos, fecha string. Atualizo aqui. Final de semana, sábado, final de semana, domingo. E para finalizar aqui, eu vou usar um outro comando de loop. Eu vou usar o for. Claro que tem aquele for tradicional também, né, do C++, do C Sharp, do C. Só que eu não vou mostrar aqui, mas vou te mostrar ali na referência rapidamente. Mas aqui eu poderia usar esse for, que é um pouco diferente das outras linguagens. Defino aqui qualquer variável, né. Of, final de semana. E posso usar aqui console.log da mesma forma também. Posso colocar aqui dia. Beleza, sábado e domingo. E é isso que eu tinha para te mostrar de loops também. Então, com isso a gente finaliza esse vídeo aqui. Eu vou te indicar aqui, se você quiser se aprofundar mais na sintaxe da linguagem, né. Eu particularmente não recomendo você simplesmente pegar a documentação e sair lendo ela, porque você vai estar aprendendo ali um monte de comando fora de contexto. Eu recomendo mais, o mais correto, né, que eu acho, e o mais eficiente, é que você, a partir de um problema, de um projeto, né, que você precisa aí desenvolver, você vai aprendendo a olhar a documentação, a referência, né, e aí sim vai aprendendo, né, a usar determinados comandos, determinados, determinadas funções da biblioteca padrão ali do JavaScript, e assim por diante. A referência que eu uso e indico para todo mundo é essa aqui da mozilla.org. Então, você vai acessar esse endereço aqui, e tem um guia aqui e tem a referência completa também. Então, se eu te... Vou clicar aqui para te mostrar, tá vendo? Como declarar constante, tem o loop aqui, do while, por exemplo. Deixa eu clicar aqui e você vai ver. Então, aqui ele mostra, né, como é a sintaxe, te dá alguns exemplos. É uma documentação muito rica, mostra algumas compatibilidades com navegadores. Então, recomendo bastante que você dê uma olhada nessa documentação aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o switch case que eu te falei. Switch case aqui, switch case. Pode clicar aqui. Também mostra a sintaxe e mostra alguns exemplos aqui também. Beleza? Então, é isso aí. Era isso que eu tinha para trazer nesse vídeo. Como eu te disse, né, a gente vai aprender muito mais quando a gente estiver desenvolvendo todos os projetos dessa temporada de JavaScript. Assim como na temporada anterior que eu mostrei apenas o básico dos fundamentos de HTML e CSS. E te mostrei depois, né, muitas técnicas nos projetos. Vai acontecer o mesmo aqui agora nessa temporada. Eu vou te passar nesses primeiros vídeos aqui o básico do básico dos fundamentos. Só para você dar um start aí, né. E o que você vai aprender mesmo comigo é quando a gente for desenvolvendo, né, projetos semana a semana. E cada vez desenvolvendo projetos mais complexos, tá ok? É isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Grande abraço. Até mais e tchau.